A forma como eles veem a própria democracia já por si também é uma forma muito própria. Para já eles não ligam à política e quando ligam, ligam à pessoa e não ao conceito que a política tem por trás. Muito mais facilmente, a partir de agora, devemos pensar e trabalhar a pessoa que está à frente de um partido ou de um conceito, ou de um movimento, do que propriamente os princípios que levam à criação de um novo partido ou de uma frente partidária que venha de estabilizar ou não o conceito social da democracia propriamente dito. Mas claramente a geração milénio não liga muito à política, mas quando liga, tem a ver com a sua questão de ser muito patriota, muito liberal, aliás é a geração mais liberal, com poucos preconceitos, mente aberta e que pede a liberdade entre as pessoas, igualdade de géneros e são a favor de muitas coisas que a democracia por vezes não permite que as pessoas sejam. Por isso, o próprio conceito de democracia para a geração milénio é muito particular.